O que é o Senhor Jesus Cristo? Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Estamos aqui no terceiro dia da novena em honra a São José. Hoje, o nosso tema é... Nesse momento, o que é cada um de nós de entrarmos em primeira geração, pedindo que Deus possa, pela intercessão de São José, nos socorrer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, pelos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Jesus que, por uma inefável providência, adivinar-se e escolher o bem-aventurado esposo de Vossa Mãe, Maria Santíssima. Concedemos é que, mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no Céu, por nosso intercessor. Vós que viveis em Linaí, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meditemos a Palavra de Deus, que hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu de sonho a José e disse-lhe, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que ele te avise, porque Heróis vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e rechegou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Heróis. Assim, se cumpriu o que fora dito pelo Senhor, por meio do profeta. Do Egito, chamei o meu filho. Aqui nós vemos um relato que Deus confiou a São José ser padroeiro e patrônio da Sagrada Fazenda. Meus irmãos, o Papa Paulo VI disse que São José, também por assim ser padroeiro, patrônio da família, era também padroeiro da família universal dos cristãos, a igreja. Por isso que todos nós, os batizados, os filhos de Deus, podemos ter São José como nosso apoio, auxílio e família. Caçamos a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha fingido. E não nos deixeis cair em interfação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faça o seu pedido, pedindo o que você tem rezado, tem pedido a Deus pela intercessão de São José. Salve, guardião do Redentor e Esposo da Virgem Maria. A vós Deus confia o Seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem, ó bem-aventurado José. Mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendendo-nos de todo o mal. Amém. São José, valei-nos. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São José. Senhor Deus abençoe-nos, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.